Música Olá meninos e meninos, hoje eu estou aqui em Nova York, que incrível! E nós estamos participando de um evento do Youtube, que é Cúpula de Criadores E eu estou aqui com o Iberê Música Que é dono do canal Manual do Mundo E aí você apresenta para as meninas, conta tudo, para os meninos também A principal coisa que a gente ensina lá é fazer experiência de física e química Basicamente fazer bagunça Mas também ensina a fazer coisas em casa Por exemplo, sei lá, ensina a fazer receita Ensina a fazer coisas de reciclagem Ensina a fazer pegadinha Então, por isso tem esse manual do mundo É para você aprender tudo quanto é coisa Coisa certa e coisa errada também É, eu vi um vídeo no canal Que foi quando eu conheci o canal Que você... Gente, eu não vou contar o vídeo, eu vou deixar o link aqui embaixo Junto com o link do canal Que é da Coca-Cola Só que esse vídeo faz um estrago, assim Tipo... E eu assisti com o Fer e o Fer fala assim Nossa, vamos fazer isso em casa Eu não, em casa não Nossa especialidade é fazer estrago em casa Então, se você gosta de ser arrumadinho Se prepara Se prepara Mas aí você começou no início Sem essa ideia, assim Conta de como começou Por que o canal foi criado Porque hoje os vídeos são muito mais bem produzidos São, são Eu comecei gravando em casa Fazendo um videozinho pequenininho A ideia era fazer um site Que tivesse um monte de vídeo ensinando coisas Só isso Eu nem aparecia na frente da câmera Mas aí com o tempo começou a melhorar E também o YouTube criou aquele programa de parceria Eu comecei antes de existir esse negócio de parceria no YouTube A gente começou em 2008 E aí eu falei Não, acho que agora é a hora de começar a melhorar os vídeos Aí em 2010, mais ou menos A gente começou a fazer o vídeo caprichar um pouco mais Fazer vídeos mais bonitinhos Eu aparecia, apresentava E ao longo de 7 anos Os vídeos foram ficando do jeito que eles são hoje Hoje eles são bem caprichados Bem feitinhos E as ideias? Então, no começo eu ensinava coisa que eu já sabia Que eu sabia que Sei lá Você veio de Tapetininga Eu fui quase vizinho Vim de Piedade Que a cidade que fica ali Do mesmo lado de Tapetininga No estado de São Paulo Ele tá no mesmo ponto Tá pertinho É, e no interior você sabe que a gente aprende muito mais coisas Aí você tem que fazer tudo em casa Todo mundo faz tudo em casa Ninguém contrata as pessoas pra ficar fazendo coisa E eu ensinava essas coisas que eu já sabia Aí chegou uma hora que acabou Aí eu comecei a procurar muito Então hoje a gente gasta horas e horas e horas Toda semana pesquisando coisa E vendo o que é legal Tentando melhorar Porque também não adianta você ficar copiando o que os outros fazem Você tem que pegar a ideia e tentar fazer uma coisa melhor Tentar fazer uma coisa diferente e tal Então sei lá Metade do nosso trabalho é isso É ficar pesquisando E a responsabilidade assim Porque eu sei que muitos dos seus vídeos eles passam em sala de aula Eu sei disso porque eu tava conversando com a minha prima E eu falei assim Nossa Rafa eu conheço um canal E ela mora no interior Mais interior ainda Falei Ah eu conheço um canal incrível Ela falou assim Tá assim mas eu já vi Eu assisti na minha aula Eu Sério? Que legal! E aí Então assim É uma responsabilidade Então é E a gente não pode ensinar a fazer coisa que seja perigosa de verdade Então Sei lá Eu Se você me pedir pra eu explodir uma casa Em 5 minutos eu consigo explodir Mas eu não vou ensinar a fazer isso no vídeo Então tem várias coisas que eu sei fazer que são muito legais Mas que você sabe que no meio do caminho o risco de dar porcaria é muito grande Então a gente não ensina essas coisas É até triste Porque tem muita coisa legal que podia fazer com um pouco de cuidado Mas não pode Mas de casa não é legal É Sempre que eu vou fazer alguma coisa eu penso se não vai botar em resquentar do outro lado Sim Tem algumas coisas por exemplo Uma receita Você vai mexer com forno Forno todo mundo tem em casa Todo mundo tem que saber fazer Então é perigoso Mas Sei lá Já existe uma estrutura pra aquilo né Todo mundo uma hora vai ter que saber mexer naquilo Aí tudo bem Agora você vai mexer com um ácido muito perigoso Uma coisa que explode muito fácil Então a molecada vem me pedindo pra fazer um negócio que chama bomba de fumaça Você mistura um químico com açúcar E aí fica meio explosivo Só que você tem que misturar no fogo Na panela Lá no fogão O que dá de gente estourando aquilo lá na cara E voando tudo na cara Então eu não ensino a fazer por causa disso Porque eu sei que é uma perigosa Então a gente tem esse cuidado que é bem grande Então eu sempre coloco quando é uma coisa mais perigosa Se for criança tem que pedir ajuda pra um adulto e tal Se for adolescente já sabe se machucar sozinho também né Então E as vezes o adulto também faz besteira Então As vezes o adulto é o pior É o adulto também O adulto já acha que já cresceu e já vai fazendo coisa errada né O Fer ele olhou lá e falou assim Eu vou fazer isso Eu falei gente aqui na nossa cozinha não Ele eu vou fazer na casa da minha avó Eu falei pode fazer mas eu não responsabilizo É você fala assim Não faça em casa Eu faço na casa do amigo Na casa da avó Na casa do primo Fecha de aniversário Fecha de aniversário E a Mari sua mulher Ela já passou por várias coisas Que você já fez esse inclusive né Pegadinha é sempre ela que cai Sim Ela cai em todas E como ela reage Se ela gosta Ela sempre Tipo por exemplo Eu e o Fer agora Nós trabalhamos juntos E ele super topa as minhas loucuras Ele aceita fazer várias coisas que não tem tipo nada a ver Então assim a gente é tipo bem parceiro Como que é com ela assim? Ela não fica querendo te matar Porque se o Fer fizesse aquilo Não é a mesma coisa Acho que chega uma hora que ela já acostumou Ela também trabalha comigo Então ela sabe faz parte daquilo Que ela entrou nessa agora Entrou na chuva pra se molhar Vai cair na pegadinha Vai cair em tudo Aparece em vários vídeos É até legal pras meninas que estão assistindo Depois que a Mari começou a aparecer Ficou mais legal pras meninas Porque aí tem ela Tem coisas que são mais pras meninas Mais pras meninas É Ai que legal E assim você já tá bastante tempo É o seu trabalho É um canal que ele é gigante Ele é enorme Que dicas você daria pras pessoas que estão começando? Não somente talvez nesse Nesse meio que seja do De fazer coisas diferentes Mas Ao geral O que que você poderia falar? Então uma coisa muito importante Pra quem vai começar É que tem que encarar como um trabalho É um trabalho E trabalho as vezes tem uma parte chata Então por exemplo Você vai ter que publicar pelo menos uma vez por semana Não tem jeito Você vai ter que pensar muito na qualidade do que você tá fazendo Se vale a pena Se é aquilo que você quer fazer da vida mesmo Você vai ter que pesquisar pra caramba Gravar num horário que você não tá afim de gravar Né? Às vezes tem dia que você acorda de ovo virado E você não quer olhar na frente da câmera Sim E vai ter que olhar, né? Trabalha Não tem jeito Não tem essa Porque a turma imagina que a gente não trabalha Porque assim fica todo dia Levanta às duas horas da tarde Não faz nada Vai assistir uma sessão da tarde Né? Não é assim não Eu por exemplo A gente começa a trabalhar às oito da manhã A gente começa para às oito da noite todo dia E às vezes no final de semana também É Então é mais puxado ter aqui um trabalho normal Sim, é verdade Então tem que encarar isso Tem que encarar que é difícil Que vai exigir um esforço Mas que aquele esforço a pessoa consegue ver no vídeo Sabe? Quem assiste consegue ver que o vídeo foi feito com esforço Então Vai valer a pena É, vale a pena Mas é isso Tem que botar energia ali para fazer funcionar E vale lembrar que se você começar Você não vai começar a ganhar dinheiro do dia para a noite, né? Então é uma coisa também que leva tempo Vai, eu Quer ver? Eu trabalhei de 2008 até 2011 sem ganhar nada Foram três anos sem ganhar nada, nada, nada Eu também Trabalhei uns dois ou três anos sem ganhar um real É, porque assim investimento de equipamento e tal não tem muito Dá para você fazer vídeo com muito pouco equipamento Sim Depois que você cresce, aí sim você começa a comprar uma câmera melhor Porque ela falha menos Porque ela te permite trabalhar com mais rapidez Sim, sim Mas a qualidade não é tão diferente assim Não, eu comecei com aquela Sony pequenininha assim, sabe? É, eu também comecei com uma câmera bem mais simples Só que conforme você grava muito Sim Aí você começa a precisar de coisa maior Mas o que você vai precisar mesmo é investir tempo É verdade Não é dinheiro, é tempo E investir tempo é complicado Você vai ter que deixar de sair com os amigos De fazer a sua bagunça Que você faz alguma coisa Você vai ter que deixar de fazer Para colocar o tempo ali E é isso É um trabalhão Ah, mas adorei Obrigada Eu deixarei o canal aqui em baixo Para vocês acompanharem Tem alguma rede social que você quer que venha? É tudo manual do mundo Tudo manual do mundo Tudo manual do mundo Tudo manual do mundo São realmente diferentes Do que a gente está acostumado aqui no canal Que é moda, beleza É diferente Mas eu acho que é legal Porque somos todos Do mesmo ramo de trabalho Trabalhamos com a mesma empresa Que é o YouTube É E a gente quase nunca se encontra Então eu acho que quando se encontra É muito legal poder bater esse papo E compartilhar com vocês também Um outro lado Uma coisa diferente Então é isso Obrigada Valeu, que isso Obrigado a você Um beijo galera E até o próximo vídeo Tchau